E já que nós estamos falando sobre a gripe H1N1, a Universidade Aberta da Terceira Idade, o NAT, vai promover no início do próximo mês a campanha de vacinação contra a influenza para pessoas acima de 60 anos. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui a coordenadora da campanha, a enfermeira Eloides Brito. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Bom, hoje o nosso programa foi rodeado por este assunto, mais um caso de morte foi confirmado aqui em Manaus hoje. Quão importante é a prevenção, né, Eloides? Principalmente agora com essa campanha da UNAT que abraça um tipo de... os idosos que estão no grupo de risco, né? Que estão no grupo de risco. Com certeza. Pelo terceiro ano consecutivo, numa parceria com a Secretaria Municipal de Manaus, nós da UNAT-UEA estaremos realizando a campanha de vacinação contra o H1N1. Esse ano, a Secretaria Municipal de Saúde estará nos disponibilizando 500 doses de vacinas para que possamos vacinar as pessoas acima de 60 anos, que são usuários da UNAT, pessoas que são moradoras da região, num momento de pós-campanha. Todos sabemos que dia 30, sábado agora, vários postos de vacina colocados pela Secretaria Municipal de Saúde estarão vacinando as pessoas acima de 60 anos, as crianças e todos os demais grupos de risco. Mas, no dia 2 e 3 de maio, né, que é terça e quarta-feira da semana que vem, ali na sede da UNAT-UEA, que fica na Avenida Brasil, sem número, lá no mesmo espaço onde funciona o Centro de Convivência da Família, Madalena Arcidal, nós estaremos disponibilizando a vacinação para as pessoas com 60 anos e mais. Essas vacinas são disponibilizadas para as pessoas que, para os idosos que fazem parte de alguma atividade dentro da UNAT ou está aberta para a população também? Também está aberta para a população. Poderemos, quem estiver conosco, o horário de funcionamento será das 8h30 da manhã ao meio-dia, depois das 14h às 17h. No dia 3, que é terça-feira da próxima semana, e no dia 4, que é quarta-feira da próxima semana. Então, só para as pessoas de casa acompanharem, o que a gente está conversando aqui, não precisa fazer nenhum cadastro prévio, né? É só necessário ir lá? Tem que levar o cartão de vacinação? Ou se é a primeira vez que a pessoa toma vacina? Quem tiver o cartão de vacina, é muito importante que leve o cartão de vacina, porque assim você vai registrando todos os momentos, todos os anos que a pessoa fez uso da vacina. Quem não tiver, lá será fornecido o cartão de vacina. Nós pedimos também que leve a carteira de identidade, porque nessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA disponibilizará as vacinas para as pessoas com 60 anos e mais. Então, a gente precisa que a pessoa leve o comprovante, que é a carteira de identidade. Essa ação já faz parte do calendário anual, inclusive, que faz parte de uma atividade do Núcleo de Orientação Gerontóloga da UNAT, não é verdade? Sim. A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT-UEA, que o diretor é o doutor Eulio Ribeiro, ela tem como vertentes de atuação o ensino, a pesquisa, a assistência e a extensão, né? Dentro da proposta de assistência e promoção à saúde, nós temos o Núcleo de Orientação Gerontológica, onde uma equipe multidisciplinar trabalha a questão de um modelo de cuidado ao idoso, né? Com promoção de saúde, porque o que se pretende é que os nossos idosos, que os idosos que frequentam as nossas atividades, se mantenham independentes e tendo o controle da sua vida, o controle da sua saúde. Saudáveis, né? Saudáveis. Qual é a maior, na sua visão, qual é a maior dificuldade que os órgãos de saúde enfrentam nessa questão da campanha de vacinação? Você acha que, pelo seu contato com eles no dia a dia, que eles, de certa forma, exprimem algum tipo de resistência, vacinação, agulha, ou não? Isso não existe mais na melhor fase da vida. Não, existe, né? Essa questão do medo, mesmo entre as pessoas idosas, isso também ainda existe. E existe também um mito, né? De que muitas pessoas dizem, ah, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Ah, eu tomei e me senti mais doente. Então, existe esse mito porque eles acham que como você está tomando a vacina, você vai estar tomando o vírus e isso vai proporcionar doença. Só que essa vacina, ela não provoca doença, ela protege porque, realmente, a gripe para o idoso, principalmente, para as crianças, que o sistema imunológico já não responde da mesma maneira do que um adulto jovem, podem levar a complicações que, realmente, causam internação e que podem, inclusive, levar ao óbito. Saindo um pouquinho do nosso assunto, Elorides, você falou de algumas ações que são realizadas por um grupo multidisciplinar que aí a gente tem psicólogos, enfermeiros, tem a questão dos gerontólogos também, no caso do presidente da Universidade Aberta da Terceira Idade, doutor Eono Ribeiro. Qual a importância de se trabalhar a prevenção, no caso, alimentação saudável, uma atividade física, para que o organismo daquele idoso possa, realmente, combater o vírus, possa se fortalecer? Você falou sobre o sistema imunológico, o quão importante é, né? Que ele tenha uma resistência para não pegar qualquer gripe ou até mesmo a gripe H1N1. Sim, o grande, a nossa proposta, o nosso trabalho, ele é voltado justamente a que o idoso, as pessoas, o adulto, né? O adulto tardio, o adulto jovem, procure manter hábitos saudáveis que o levem a se manter cada vez mais com qualidade de vida. E, com isso, eles passam a desenvolver menos doenças ou a ter controle sobre as suas doenças, né? Porque muitas pessoas chegam na terceira idade, elas têm hipertensão, elas têm outras doenças crônicas, né? Que podem, também, levar a diminuir a resistência a doenças agudas, como é o caso de uma gripe, por exemplo. Então, só para finalizar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, que dia que vai acontecer essa ação? A partir de que horas? Então, nós estaremos nos dias 3 e 4, que são na próxima terça e quarta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 17h, lá na sede da UNAT-UEA, que fica na Avenida Brasil, sem número. Florides, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. A gente espera que esse alerta possa chegar a todas as casas do povo amazônico daqui. Mais uma oportunidade, além dessas vacinas estarem disponibilizadas nos postos de saúde, agora a gente tem mais uma alternativa, que é na UNAT, pertinho na Zona Oeste de Manaus. Qualquer pessoa pode ir lá receber essa dose, buscar informações e já saber dessas outras atividades que são desenvolvidas lá na universidade. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.